E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa. Galera, tô muito de boa hoje. Muito de boa mesmo porque quem tá me acompanhando aí sabe que eu tava doente e eu tô melhorando. Hoje eu tô muito melhor comparado do que eu tava nos últimos quatro dias. Então isso já é um motivo assim sensacional, né? Pra tá feliz. Isso já é um motivo pra gente começar o vídeo contente e agradecer a Deus por tá bem. Mas também, outro motivo muito bom, a XJ, eu tinha levado ela pra fazer uma revisão no final do ano. Pra quem acompanha o canal, sabe que eu tenho essas motos aqui. A Kawasaki Z1000, né? A nossa moto aí que tá no canal desde os 7 milhões de inscritos. A Tudê, que tá com nós aí desde o começo. E a XJ que não tá aqui em casa. Eu comecei um vídeo no final do ano passado, eu tava com vontade, galera, de viajar de moto. E eu ia fazer isso. Eu ia pegar a XJ, ia pegar a Z1000, ia chamar uns amigos meus e a gente ia viajar. Só que o que aconteceu? Eu fiquei muito doente, mano. E eu não consegui nem sair da minha cama. Era pra gente ter ido depois da virada do ano, porque eu passei o Natal e o Ano Novo junto com a minha família. E a gente ia pra praia. Só que eu não consegui nem sair do meu quarto. E hoje chegou o momento da gente ir lá ver o jeito que tá a XJ. E confirmar se dá pra gente fazer uma viagem com ela. Não sei, de repente, dá pra gente concluir essa viagem que não deu certo no final do ano. Às vezes até aconteceu isso, de eu ficar doente no final do ano, que era pra essa viagem não acontecer. A gente não sabe. No final de ano a estrada é movimentada, é bem perigoso. Agora, começo do mês, começo do janeiro, já começa a ficar mais suave, mais de boa. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui. Eu vou lá no Thiago, porque minha moto tá lá na loja dele. E lembrando aí, galera, pra você que não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, não esquece de passar no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Fui. O que é que cachorro é tentado? Vai ver, né? O que eu faço, mano? Olha que barulho chato. Que barulho! Não, não! Para, cachorro! Esse barulho, mano, é muito irritante, velho. É muito irritante esse barulho. E aí, vamos buscar a moto ou não? Vamos, né? Agora eu tô vivo, né? Pelo menos, né? Nossa, né? Fiquei uma semana sem ver o mic, mano. Uma semana a pouco. Sumiu, coitado. Fiquei uns cinco dias de cama, velho. Quatro dias, eu acho, certinho, se for ver. Agora você tá bemzão, né? É, então. E o XJão tá bemzão também. O capacetão. E o XJão tá bem agora. Então, tá lá na oficina, né? Tá esperando. Eu mandei fazer uma revisão, trocar pneu, outro negócio. Agora. Você vai ver lá. Vamos lá comigo que você me dá um monte? Vamos, vamos. Dá uma carona pra você. Nossa, eu tenho que na sua garupa. Vai. Ihuuu. Bom, vamos pegar um monte com o Marco aqui pra gente chegar lá no Thiago. E lá a gente pega a XJ e volta aqui pra casa. Você quer prender a sua focinha. A sua focinheira, velho. Deixa eu sentar na situação da piscina, rapaziada. Tá muito suja. O piscineiro chegou aqui agora. Ele vai dar uma aspirada. Vai colocar um cloro ali, ó. A sujeira desceu tudo pro fundo, mano. A água, na verdade, tá limpa, sabe? Porque a sujeira tá no fundo. A piscina tá verde. Verde, verde, verde. Mano, tamanho desse maluco, velho. E eu na garupa dele aqui, não tá dando muito certo. E esse negócio que é apertado, rapaziada. Ele marcou... Sorte que o Marco ainda é meio piloto, mano. Ele sabe dirigir no corredor ainda, senão ele tava morto. Agora rezar pra moto tá 100% pronta. Mas com certeza vai tá. Porque o Thiago é ponta firme demais, demais, demais. Então, veja a hora de pegar esse xijotão. E vamos ver o que dá pra gente planejar aí. Na hora que a xijotana estiver junto com nós, né? Vamos só ver. A bichinha tá paradinha aqui, rapaz. Vem aqui. Vem aí. Vem aí. Vem aí. Vem aí. Vem aí. Vem aí, coisa linda. Tá aí, rapaziada. Xijotão, ó. Pneuzão novo. Bastilha de freio. Tá. Toda reguladinha. E aí, molecada. Ó. Ô, Thiago. É. A moto tá pronta pra viajar. Mas aí a viagem deu tudo errado. Deu tudo errado, velho. O cara vai ficar doente bem no final do ano, mano. Ah, mano. Ô, sabe o que eu tô pensando? O quê? Tô pensando em pegar e fazer isso agora. O quê? É, pegar a moto e ir, ué. Assim, tipo... Com esse tempo? É. Bom... Com esse tempo, não, né? Eu acho que você não vai pra lugar nenhum, velho. Tá chuvendo, velho. Molhou, molhou. Acho que ela vai ficar mais anjinha comigo aqui. Passei um ano novo natal com ela. Não dá, velho. Aí não vira. Ah, legal. Eu acho. Se chuguinhos aí passa, rapidão, passa. Mano, se for passageiro, tomara. Pô, mas então... É. Deu pra dar um talentão monstro na mão. Não, rapaziada. Se fosse pra você viajar... Estaria perfeito pra você viajar. Mas era pra mim. Não lembra eu se eu fosse viajar. Mas eu também não fui, então. Eu também não pude ir esse ano, infelizmente. Coitado, né, galera? XJ tão... Brilhando. Nem saiu, nem fiz nada pra não me sujar, mano. Tô... Nojeito. Tá impecável. E eu vou... Me pego aqui por ruim. Deixa eu falar pra você. Que dia que ainda vai mudar as cores dela? Você já falou, já comentou com a molecada. Sabe qual é o problema? O problema é de mudar as cores. Tem que mudar as outras peças juntos, né? Tipo aqui, ó. Então, é que dá a tome mesmo. Tocar aqui, aqui, ali, ali... Quer fazer um bagulho? Vamos fazer na Z1000. A Z1000 vai embora daqui a pouquinho. Coitado da Z1000, né? É... Abre o Social Blade aí. Abre o Social Blade. Vamos ver se... 8 milhão e 600. Tá muito... Tá frenético, mano. Sim, o canal tá milhão. 14, 15 mil. O canal tá milhão. Tá muito rápido, Mike. Eu falo pra você que antes de março a gente troca aquela Z1000 lá. É... E eu que vou vender ela, mano. Eu acho que antes de fevereiro, hein. Antes de fevereiro? Antes de fevereiro. Porque em janeiro eu não vou dar bobeira aqui no YouTube. É mesmo. 3 por dia agora. Não, 3 não. 2 tá bom. Vai ver 2, vai. Não, legal. Então eu vou esperar. Esse aqui, mano. Se quiser mexer na Z1000, trocar, nós tamo junto. Agora? É. Vou esperar passar, né. Olha o jeito que choveu. Só nesse tempinho que nós fomos conversando aqui. Aí, ó. Na verdade, você chegou se tivesse vazado aquilo, mas você ia pegar chuva. Mano, eu acho que vai parar, velho. Não, vai sim. Eu acho que vai parar. Pra mim até é ruim chover, né. Porque o povo não vem pra cá. Já sai dinheirinho. Bom, enquanto isso, vamos esperar a chuva passar. Lembrando, pra quem for daqui de Londrina e quiser trocar seu pneu, seu óleo, da sua moto, dar uma passada aqui na loja do Thiago, né. Tec Parts, na rua Mato Grosso, número 829. Beleza? Enquanto isso, vou esperar aqui, ó, um caputinhozinho aqui pra mim tomar eu e o Marco. E vamos rezar pra essa chuva passar logo. Porque eu preciso voltar lá pra casa urgente. Valeu, falou. É, nóis. Agora nós vai. Agora nós vai até panar, né. Eita, porra. A cambreagem tá baixa. A cambreagem da Z1000 é alta e da XJ é baixa. Só que eu vou bater em uma coisa que atrai aqui. Não tem nada que atrai, não. Aqui mesmo, parceiro, ó. Aí chega lá no Nordeste. Essa porra faz barulho pra caramba, irmão. Tem que tomar cuidado porque, mano, já choveu, tá ligado? E o pneu tá com cera, tá ligado? Aqueles pneus novos. É, pneu novo tem cera. Um monte de gente já caiu por causa dessas merdas, tá ligado? Porque ele escorrega, tá ligado? Tem que dar um talento nessa embreagem. Ela tá muito baixa, mano. E eu tô estranhando porque eu tô acostumado a dirigir com a embreagem mais alta, tá ligado? Assim tá, ó. Tá baixa. Mas enfim, vamos que vamos. Aqui, ó. Tem que tomar cuidado. Pessoa, se a frente sai. Numa faixa dessa. XJ, tá pronto, rapaziada. Tá pronta pra viajar, hein? E agora? O que será que eu faço, mano? Eu pego a XJ, vou pra praia, vou pro Nordeste, vou pro litoral, vou pra São Paulo, vou pra Minas, vou pra Goiás, vou pro Acre, vou pra onde? Vou pra onde? O Marco, ele quer ir junto comigo, tá ligado? Ele tem a moto dele aqui, é uma Twister, né? Mas eu falei pra ele que, mano, se de repente a gente fosse fazer essa viagem no final do ano, não tinha problema, tá ligado? Tipo, ele ia de XJ, ele ia dizer mil, nós ia trocando também, sabe? É, porque de Twister, mano, vai dar um trabalho pra ele acompanhar nós, hein? Ele dá um trabalho. E vamos ver quem mais aí que eu consigo ir conversando, que de repente a gente chama até pra ir junto, né, mano? Mas de qualquer forma, deixa o comentário de vocês aí abaixo, se vocês acham que a gente deve seguir com a viagem. Tentei buzinar pro inscrito, a buzina não funciona, gente. Se um dia vocês acharem que eu dei vácuo pra vocês na rua, não buzinei, é porque a buzina da XJ queimou lá, na... Uma loirinha queimou uma vez lá, lá no fluxo. A loirinha queimou a buzina da... Da XJ. E aí até hoje não tem buzina, tá ligado? Não tem buzina, não tem, não tem. E outra que queimou também foi da BMW, né? Só buzina pra trocar. Tem que trocar duas buzinas esse ano, da BMW e da XJ. Mas é só, é preju, mano. Prejuzão, tio. Cê é louco. Aqui tem um hospital, não dá nem pra dar um corte. É aquele jeito, né? Aquele jeitão. Mano, Londrina, véi. O negócio faz muito calor aqui, galera. Essa cidade tá fazendo muito calor ultimamente. O negócio, tipo, tá bizarro, tá ligado? A quantidade de calor que tá fazendo aqui. Tá muito quente, muito quente. Aqui, ó. Ih, errou o caminho. Errou! Na verdade, eu tinha que dar a volta ali, ó, no quarteirão, tá ligado? Bom, é que o Marco errou o caminho. Eu vou seguir o meu aqui, ó. Vou por aqui. Não sei se ele vai conseguir voltar pra me alcançar. Mas vamos lá. A XJ tá pronta, galera. Tá pronta. Tem o Eduardo também, que tem a GSX. Se chamar ele pra gente viajar, acho que talvez ele vai. O Dentinho, eu não sei. O Danilo também, eu não sei. Se cola com nós. Vamos ver. Eu não sei se vira de viajar depois de ter dado ruim aí, não, sabe? Depois que deu ruim, mano. Fiquei doente. Falei, mano, foi um sinal pra mim não viajar, tá ligado? Mas também, eu sinto que foi um sinal no final do ano. Não foi um sinal pro resto da vida, não. Mano, esse Jotão tá gostoso, hein, velho? Esse Jotão, ela tá maciezinha da Silva, mano. Tá maciezinha da Silva. Tinha estragado um separador de rolamento. Teve que trocar o rolamento. Teve que trocar o óleo. Teve que trocar o pneu. E eu fiquei doente. Não consegui viajar com a moto. E a moto pronta pra viajar. Jotão, ela tá pronta. Tá prontinha da Silva. Só eu que não fiquei, né? Eu quase morri, né? Quase fiquei lá. Nossa, mano. Fiquei muito ruim. Fiquei muito ruim sinal de ano. Mas é bom que nós já animamos aí pra começo do ano aí. Porque tem coisa nova chegando aí. Tá ligado? Tem coisa nova. E, mano, é muita notícia pra falar de uma vez, tá ligado? Muita notícia. Então, acho que é melhor esperar mais um pouco aí. Deixa as coisas ficarem mais de boa, né? Pra me pegar e falar pra vocês o que que tá por vir. Vocês vão ver. Lá no Instagram, principalmente. Pra quem não me segue, já me segue lá. Que é Mike Moraes. Corre lá no meu Instagram. Pra na hora que eu passar as novidades aí do que tá rolando. Vocês ficarem ligadão sempre em primeira mão, em segunda mão. Porque eu saio avisando em tudo, né? Fala no Facebook, no Instagram, no Twitter, não. Eu não uso o Twitter. Eu não sei por quê. Eu não sei qual que é a graça, tá ligado? Mas, enfim. Cada um com seu gosto, né, rapaziada? Um monte de gente usa o Twitter, mas eu não uso. Não sei, tá ligado? Parece que é muito parado as coisas por lá. Só não tá mais parado que essa avenida. Olha isso, mano. Parece de Alckindade, essa cidade, louco. Você tá maluco, tio? Tá doido. Bom, rapaziada. O negócio é o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram da ideia, já vamos deixar o like. Que é muito importante. Já vamos metralhar o like nesse vídeo. Vamos dar voadora no like aí, rapaziada. Que é muito importante. Comenta aqui abaixo o que vocês acham. Qual que é a opinião de vocês. Vocês acham que eu devo terminar a viagem que eu não comecei, né? Que eu ia começar a viagem em final do ano e acabei nem fazendo nada, né? Não fiz nada. Fiquei de cama. Fiquei ruim. Fiquei doente. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. E aí